Dobro o papel crepom ao meio e corto em apenas um dos lados para formar a pétala. Agora é só ajeitar o pirulito e colocar no papel girando para formar a rosa. Faz com bastante cautela para não amassar o papel. E aí, utilizando o crepom verde, vou fazer o acabamento na rosinha e coloco um pedacinho de fita adesiva para firmar. Agora é só montar a decoração e presentear ou vender. E aí, eu vou fazer o acabamento na rosinha e coloco um pedacinho de fita adesiva para firmar.